Discurso, mas eu volto... Sabe o que eu ficaria mais... Sabe o que eu ficaria mais... Se eu perguntasse isso pro Zébio e pro Guiluzia e eles falassem Ah, foi certo aqui, o azar foi que a flecha não chegou Isso eu ficaria... Os papos que eu falei Ai, ai... É, são formas de ver, tá ligado o round, tá ligado? Isso aí tá escrito Droga a flecha é um f***, o cara tem que clicar na f*** na bomba Não, calma, porque ele tem que pegar a bomba ainda não, mas já tô falando posso Ele tem que pegar a bomba, ele tem que clicar na f*** na bomba, tá ligado? Então, se você me dizer que isso aqui Dois caras do lado do outro na bomba O cara entra, dá um stable, mata no primeiro O Bigu aparece e o cara dá um HS rápido no Bigu Caramba, você não ia olhar e falar Broder, parabéns pro cara O cara conseguiu dar um spray de HS nos dois Por isso que eu falo Se isso aqui, isso aqui, de novo, a gente vai ficar 15 minutos num round Porque você tá certo É um round que não se pode jogar mais assim, velho Não se pode mais admitir Um time jogar num round assim, tá ligado? Ah, mas eu vi a monte de jogadores Eu quero que a monte de batua Você sabe o que eu falar Eu quero saber... Ai, ai... É que não dá pra também cavar um buraco É que também, tipo A situação que os caras querem É que a gente cave um buraco e se esconda, tá ligado? Não dá pra jogar assim Na minha opinião, não é o certo nessa situação, nesse round Não dá pra jogar um buraco e se esconda, né?